E se você estiver sob contrato com o Max Reiser, você é obrigado a ficar aparentemente feliz, fazendo muitas coisas sem sentido e perigosas para as câmeras. Qual é a sua ligação com eles? Beleza, bancaram o meu último álbum. Eu assinei com o seu hotel e você parece feliz com isso. O que aconteceu com o avião? Por que pulou por último? E por que não se acharam depois que desceu? Obrigado, detetive burro. Por que a Holly não pulou por último? Por que pergunta? Olha o vídeo da câmera do capacete. Onde é que vamos ver quando o vídeo chega? A Holly pulou o primeiro, porque eu fiquei nervoso. Quase desisti. Fazia tempo que eu vou lá. Vai impedir, vai impedir. Com certeza, não conseguiu. Ainda não se liga porque vocês morreram na sua mão. Por que estava triste na festa do braço ou na festa do lição? Você e a Holly estavam dormindo juntos? Vamos falar de você. Pode ser? Que tal isso? Responde a minha pergunta. Responde a sua pergunta sem responder. Tudo bem. Manda. Eu estava triste porque as festas do braço não são um saco e não, eu não estava dormindo com a Holly. Eu só gostava de fazer com ela os eventos da Max Ray. Ela era... Genoína. Esperta. Diferentemente do resto. Valeu, agora é a minha vez. Você tem namorados? É. Mais notícias para você, Rockstar. A Max Ray, que acompanha e intimamente, destruiu todos os vídeos do Salto. Que outro motivo eles teriam para fazer isso ou não ser? Proteger você? Alguma teoria? É. Vamos lá. Vamos lá. A alisade é paritamente colocada. Você já conhecia esse cara? Não? Tchau. Acho que vocês conheciam.